Boa tarde, meu nome é José Carlos e eu estou aqui no lançamento do Homenagem de Açanã. Nós estamos aqui para homenagear o nosso bairro. O que eu gosto no bairro de Açanã é que é um bairro planejado. A tranquilidade, a paz e o sossego. Aqui as ruas são largas, tranquilas. É um bairro plano, né? Eu acho que isso facilita muito uma caminhada. Eu acho aqui muito bem estruturado. A gente tem acesso fácil às rodovias, aos shoppings, ao aeroporto. Farmácia é fácil, você quer ir no metrô, tem. É tudo perto. O futebol que tem aqui, é isso que eu mais gosto. Onde fica a igreja, o clima de interior, a criançada. Cheio de gente legal, gente bonita. Muita segurança e muita diversão. E não troco o Homenagem de Açanã por nada, tem tudo perto. Parabéns, Homenagem de Açanã, obrigada. E não troco o Homenagem de Açanã.